Música O governo do estado de São Paulo divulgou o calendário de reabertura dos poupa-tempos que estavam fechados devido a pandemia do coronavírus. A unidade São José do Rio Preto volta a atender presencialmente a partir do dia 2 de setembro, uma quarta-feira. A reabertura dos poupa-tempos segue um cronograma que atende as cidades que estão nas fases laranja e amarela do Plano São Paulo. O funcionamento vai seguir protocolos sanitários e também respeitar o limite de 30% da capacidade de público de cada unidade. Nessa fase, os postos vão priorizar atendimentos com exigência presencial, como por exemplo a expedição de RG e primeira emissão de CNH. Outra novidade anunciada pelo governo paulista é a ampliação do programa Poupa-Tempo de 75 para 340 unidades no estado. Essa expansão será gradual e feita ao longo de dois anos. Para essa ampliação, o estado vai unificar o DETRAN e o Poupa-Tempo. Com isso, o conjunto de serviços oferecidos pelo Departamento de Trânsito passará de 72 para 133 tipos. Essa reestruturação vai economizar para o estado cerca de 100 milhões de reais por ano. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo.